Salve, 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 salve! Kinti, gag! Hoje eu trouxe as perguntas pra os meninos. Então, eles têm que decidir a pergunta. A pergunta? A gente decide a pergunta? Não, você decide a resposta. Ah, é múltipla escolha. A gente vai escolher uma opção. É, uma opção, um ou outro. Não vai ter muito papo não comigo. Entendi, é papum. Papum. Na lata. Na lata. Direto. Certo? Então vamos lá? Eu acho que essa foi a intro mais rápida de qualquer vídeo que eu tinha. Me deixa. Não, eu falei nada. Você falou, mano. Fica quieto. Hoje eu mando. Vamos lá. Pergunta pro sangue. Pra resto da sua vida, você pintaria cabelo amarelo ou platinado que você tinha pintado? Ou esse bico azul? De novo, que eu tava colocando óculos, irmão. Não era pra você perguntar. Vou repetir, vou repetir. Resto da sua vida, sangue, vai ter que pintar um cor só, certo? Tem que ser a platinado que você fez. Ou esse bico roxo. Pro resto da vida? É. Resto da vida. É, eu acho que eu ficaria com platinado. Então tá dizendo que tá arrependido com esse cor? Muito. Ok, então. Vamos para o próximo. Pra sua resto da vida. Cerveja ou soju? Vixe, pro resto da vida... Ah, começa a ver. Se você falar agora alguma coisa, e se a gente ver você bebendo outra coisa, já sabe, né? Não, mas essa é mais fácil, vai. Não, é só... Oh, tem um M&M's ali, ó. Fui mal. É... Não sei que você ia bater. Nossa! Não, mas essa tem um M&M's ali. Tá aí, tá aí, caiu. Essa daqui tá bem ópera. É, na verdade, essa daqui tá fácil. É que entre cerveja e soju, eu tenho preferência maior em soju. Soju. Cerveja enche muito a barriga pra achapar, enquanto soju, já com algumas garrafas já dá pra achapar e fica muito louco. Soju também papou. E quem quiser experimentar soju, acessa lá. K2B.shop.com.br Isso. Código GIMITGAM5. Pra ganhar desconto 5%. É isso aí, família. Vai, vamos para o próximo. Então, soju ou corote? Tem que pensar só a imagem, galera. O corote tá te vendo, filho. Vai ver algum dia, hein, filho. Esse vai ser a sua tacada. Mas o soju também tá te vendo, né? É, o soju também tá te vendo. Puta, pode crer aí, ô. Boa, ôber. É que uma das minhas metas é conseguir um patrocínio, principalmente a do corote, né? Eu pensei que ia falar, uma das minhas metas é parar de beber. Fecha, ô, ôber. 2020 tá bebendo, ô, ôber. Tá louco. Desculpa, pensei errado. Então, assim, eu acho que seria muito interessante. Então, uma das metas era ser corote. Porém, como eu ainda não tenho nenhum patrocínio, eu acho que prefiro o soju, tá ligado? Porque, aí vem a questão de novo. O soju é um pouquinho mais forte que o corote, se for. Ah, é? É, porque o corote, se não me engano, é 16, 14, por aí. Enquanto o soju tem umas de 20, né? Então, aí vai a questão. O resto da vida, eu prefiro beber menos pra achar pra logo. Assim, sabe? Perdeu a coroa de corote. Perdeu. Dá tchau pro corote. No dia que eu receber patrocínio, corote, te amo. Tô brincando, eu vou apagar esse vídeo. No dia que eu receber alguma coisa do corote, eu vou apagar esse vídeo. Galera, salva esse vídeo, tá? Vai, vamos pro próximo. Pra sua resto da vida, você pode fazer na Insta, Live, ou só colocar Story. Você só pode escolher um ou outro. Pegou o menino. É, porque Story é legal, né, mano? Curto fazer alguns vídeos. Aquele brincadeirinha do time. Rei do filtro, né? É, rei do filtro. Tem coisas lá da vez, eu gosto. Live também eu acho bem bacana, porque os pessoal... Você comunica com a pessoa, né? É, é legal. Eu acho bem divertido esse, né? Mas eu acho que escolheria, se for, acho que Story mesmo. Story. Story. Fica brincando de Story, os efeitos, eu acho mais bacana. Entendi. Porque afinal de contas, a Live eu posso fazer no YouTube. Se bem que o YouTube não tá me deixando fazer lá. Não, eu vi. Tá cancelado, sabe? Só que você que não sabe. Mal comecei, tá ligado? Vai, vamos pro próximo. Já que é o sangue, sangue gosta coisa meio aleatório, né? Comida mexicana ou comida árabe? Ah. Eu sou desesperada. Fala uma comida árabe que você conhece. Chawarma. Yeah, toma! Comida mexicana. Nacho. Yeah. E conta os dois? É, porque nem os dois ele gosta. Exatamente. Por isso que eu coloquei essa pergunta. É nem isso nem aquilo. Pra sua resto da vida, tá? Fala real, acho que se fosse nesse caso, acho que eu escolheria árabe. Tem esfirra também, né? Bom, vamos pro próximo. Você pode usar somente um aplicativo na sua resto da vida. YouTube ou Insta? Ah, YouTube. Oxi, foi rapidinho. Ah, YouTube monetiza, né? Ah, YouTube monetiza, né? Você também, vai começar a IGTV. Ah, IGTV monetiza? Tô apagando todas, véi. Você não quer fazer dinheiro, sério, né? Eu não tô entendendo. Tá aqui que você apaga, mano. Ah, eu acho que escolheria YouTube, tá? Não sei, eu acho mais divertido, talvez. Instagram tá trazendo bastante esse negócio de IGTV, né? Tentar forçar esse IGTV já há muito tempo, né? Não sei como é que vai evoluir coisa do tipo, mas até hoje, se for escolher, ah, eu prefiro muito mais YouTube. YouTube. A gente tem os nossos momentos que a gente gosta de ficar em casa vendo vídeo aleatório no YouTube. No Instagram, uma hora acaba os stories, acaba o feed, né? Então, acho que é YouTube. YouTube é um passatempo a longo prazo. Instagram é um passatempo a curto prazo. Curto prazo e rapidinho. Rapidinho. Você tá cagando, assim. Exato. Você passar quantas histórias? Cara, se eu for contar, puta, eu chuto uns 15 a 20. Eu não tenho muito saco. Eu não fico, tipo, escolhendo quem eu vou ver, tá ligado? Eu vou no primeiro, pum, aí já começa. Tá, 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 cansei. Aí depois eu volto de novo, tum, 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 tum. Mas acho que acho que é todo mundo assim. É, todo mundo assim. Maioria é... Eu sei, mano, que existe aquelas pessoas que, mano, não gostam de ver o bagulho, tem que ver de todo mundo. Ah, 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 ah. Tem TikTok, né? Eu conheço. Segue meu TikTok, é muito útil. Entra no lado. Sequim, sequim, sequim. Esse é o meu TikTok. Sequim vezes três. Próxima pergunta. Você pode reviver na outra vida. Você nasceria com o cara do Rubens com dois metros de altura. Ou um metro com o cara do Pac-0-1. Ou você ia ser um anão pro YouTube ou você ia ser um gigante feio. É isso. Essa eu quero ouvir, mano. É que assim, eu já sou baixinho, né? Então, se fosse um pouco menos, assim, digo assim, um metro e vai até um metro e cinquenta. Eu diria assim, com certeza o Pac-0-8, tá ligado? É, não porque eu tenho nada contra com sua cara. Muito obrigado. De caroça. Assim. Mas o Pac-0-8, né? Nascer bonito. É que eu sou baixinho, então não tem problema, tá ligado? Tipo, se fosse um metro e cinquenta, assim. Mas acho que se fosse assim, com certeza eu escolheria viver com essa cara bonita e dois metros. Dois metros. Porque, é, porque eu acho que queria viver uma vez alto. Já que vivi uma vez baixinho, então, tipo, vamos lá. Quero ser alto uma vez. Poder pegar as coisas aqui de cara sem chamar o Tongô. Tá ligado? Ele mesmo pega. Pega esse corote aqui. Tinha que ver a cara dele. Só tava esperando a resposta assim, ó. Fala eu, fala meu nome. Bom, então, pergunta do sangue é até aqui. Bom, então vamos para o Tongô agora. Tá preparado? Pra se preparado, irmão. Então vamos lá. Já sabe a primeira frase, né? Pra sua resta da vida. Tá, tudo é pra resta da minha vida, né? É, é. Tá bom. Você escolheria futebol ou jogar no PC? Futebol a minha vida inteira. Isso foi fácil, hein? Foi? Foi rápido, hein? Eu pensei que ele ia pensar mais, porque... Não, porque eu não sou um cara frenético. Vocês veem, eu não sou um cara frenético. Não? Não, eu não fico aí horas jogando. É que, na verdade... Fica umas seis horas, sete horas. Eu que fico ali com sangue. Ele não me vê jogando muitas horas. Ele fica só dez horas por dia, mais ou menos. Ah, então. Final de semana eu sei que ele fica mínimo sete horas ali. Sete horas, irmão. E não é muita coisa, né? Ah, eu joguei tanto assim, mano. Tá viciado em Valorante agora? É, e o cara nem sabe se tá viciado o tempo passando. Vem jogar em Valorante comigo com sangue. No Twitch. No Twitch. É, o meu acho que é Dongguzera e o seu é... Sangueyong Kim. Sangueyong Kim. Não, na verdade, eu sei disso. Na verdade, é que Donggu, você jogava quantas vezes por semana antes da quarentena? Cara, quando eu joguei muito, acho que três vezes. Três vezes por semana, né? Então, é que ele gosta bastante de jogar bola, na verdade. Jogar bola. Agora, por falta de opção, tem que ficar em casa, né, gente? Então, a gente tem que jogar, velho. Faz mais sentido. Tá bom. Eu sabia que ia ser... Você sabia que ia ser futebol? Mais ou menos. Mais ou menos? É. Por isso que eu preparei outra pergunta. Do futebol. Do futebol? É. Pergunta que sempre tem, né? Ronaldo ou Messi? Eu sou o Ronaldo. Porque você é Christian? Ah, esse é o Ronaldo. Eu não queria falar como ia falar, mano. Pô, Ramon. Não, tô zoando, mas... Ronaldo, Chris, paizão, robô, monstro... Robô? Então, você tá dizendo que Messi é ruim? Não, mano. Só que o Christian não é melhor. Não, mano, não. Cada um tem o seu gosto, né? Tá, então... Vamos pra outra pergunta. Arroz ou macarrão? Nossa, agora... Nossa, mano. É que ele gosta de yakisoba pra caramba também. Porque eu vi ele comendo uma semana só almoço no yakisoba. Você betou forte agora, mano. Deu um aluninho no bagulho. Vou no arroz. Arroz. Não esperava por isso. Nossa, você esperava o... Vocês esperavam o macarrão? Nossa, isso também. Eu esperava o arroz, na verdade. Viu, galera? A gente mora junto muito tempo, conhece muito tempo. Os caras nem se conhecem. Esse chama amigo. Não, é porque quando eu tô... Eu como toda hora arroz, não é macarrão que tem todo dia, tá ligado? Aí quando eu como macarrão, eu falo pros marcos que eu culpo pra caralho o macarrão. Mas é porque o arroz tá ali, dia a dia, né? É que da última vez que a gente pediu espoleto aqui em casa também... Nossa, cara, o macarrão é muito bom. Não sei o quê. Mano, macarrão é top, velho. Mano, macarrão é top, mano. Não, mas você não dá pra você pedir macarrão todo dia. Espoleto todo dia. Até que eu pedi no próximo dia. Ah, ele comeu dois dias seguidos o espoleto. Aí daí ele come o macarrão assim, aí ele começa a dançar assim. Eu tô muito feliz. Vai, tá bom então. Vamos pra outra coisa então. Um pouquinho mais básico. Sushi ou carne? Carne, então. Churrasco de quinta-feira, real. Royal. Tá com saudade? Saudade. Futebol ou churrasco, perfeito então. Não, combinação perfeita. E aquela geladinha, tá ligado? Tá pronto a devia ser futebol ou carne? Ah. Na próxima, na próxima você faz. O próximo pergunta. Futebol ou carne? É a vida inteira. Ou você chama de bola ou você só come carne. Pô, mas tem que comer, né? Não, come outra coisa. Vai comer macarrão, filho. Nossa, mano. Carne, velho. Nossa, ó, ele doeu o coração mesmo. Eu vi a cara dele agora. Ele quase derrubou uma lágrima agora. Não, doeu, doeu aqui. Vai, vamos pra próxima. Vira youtuber de otaku e ganha 10 milhões de seguidor. Ou você vira youtuber de futebol com 10k de seguidor. Caralho, mano. Futebol de novo? Já mandou nem uma vez, mano. Você vai saber, 10M de seguidor é muito absurdo. Sim, sim. Escolhe o conteúdo de futebol, mano. Mentiroso. Gente, ele é otaku. Ele é otaku. Ele é otaku de verdade. Ele é otaku de verdade. Vai, vai, vai. Zerou Naruto. Estou vendo um bagulho novo, mano. Bagulho é de bola. Quais mangás você já leu? É, já vi o quê? Naruto, One Punch, One Piece, One Piece, Blitz, Basquete, Camusotia, Cachurato. Ele é otaku, gente. Quem chura chura, mano, tá ligado? E ele falou que não é otaku. Tá, mais uma chance. Chega, moço. Mais uma chefe. Malu, chega. Já entendemos. Mais uma chance. Vai manter ou vai trocar? Vamos botar. Eeei. Vamos botar. Tungu vai virar otaku, galera. A gente te apoia, irmão. É, a gente te apoia. Primeza. Vou todo maloca assim, mas é otaku por dentro. Otaku noia. Vamos botar o 10M, velho. Único carácter do mundo. Otaku noia. Tem que ter um na vida, pra quebrar padrões, irmão. Você podia abrir mesmo o canal otaku noia? Se vocês gostarem, comenta aí, gente. Quem gosta do manga? Hashtag otaku noia. Otaku noia. Se tiver muito, tu vai abrir o canal semana que vem. Próximo, pra finalizar. Dorme o come. Come. 역시. Han Gil é ganho, amiga. Sem sobra, irmão. Era isso. Tungu. Bom saber. Bom, então vamos pra nosso líder agora. Do kimchi. Gan. Boa. O líder nem fala do gan agora, né? Ah, porque tem os meus pequenos aqui, ó. É isso aí, otaku. Otaku noia, mano. Me respeita, irmão. Quer tomar o gamehameha? Desculpa. Posso defender com a minha jinkidama? Vamos parar. Vamos fazer só piada de otaku. Ela se empolgou, mano. Não vai ligar pra esse canal, velho. Já era. Vai, pra sua resta da vida. Café ou cigarro? Café, café. Café. Café é porque cigarro faz mal pra saúde. Não fumem crianças, não fumem adultos, não fumem mais velhos. Café, cafeína faz bem pro corpo. Lógico, não é em excesso. Então, café tá no dia a dia. Então, não tem como escolher café. E agora vai parar o cigarro? Sim. Para aí, faz tempo já. Já faz uns 20 minutuzão. Ah. Vamos pra próxima, então. Você escolheria, pra sua vida, YouTube está ou Insta está? Famoso na Insta ou famoso no YouTube? Caraca, vai ser difícil, hein? Tamo gravando YouTube, tá? Insta. Oh! Instagram, eu acho que tem muito mais visibilidade hoje em dia, mundialmente, do que o YouTube. No Instagram, só pelas fotos, a linguagem já é mundial, né? Das fotos, é uma imagem. É, porque foto é uma linguagem, como vocês dizem. Deixa eu perguntar pra Tungu também. YouTube ou Insta? Eu queria ser famoso no YouTube. YouTube? E o Sangue? Ah, eu também fiquei pensando aqui do lado, eu escolheria YouTube. YouTube? E você? Eu também, igualmente, Tungu e Sangue, YouTube. Então deixa o Insta comigo. Insta comigo, galera, tá bom? Então, galera, tá assistindo o YouTube, tá? Então, próxima pergunta, Rubens. Você tem que escolher um canal. Benzopá ou K2BHunger? Peraí, deixa eu pensar muito bem a minha explicação pra essa resposta. Cuidado que o pessoal tá te olhando aí, hein? As alunas tão te olhando. Isso mesmo que eu queria, do reação do Rubens. Benzopá. Benzopá, por quê? Uma hora, não vai ter mais conteúdo pra eu ensinar coreano. É muito limitado. E, assim, eu tô ensinando lá, faço com muito prazer e gosto. Mas, não é uma coisa que eu quero fazer pra minha vida inteira. Ser professor. Entendi, entendi. Entendeu? Foi um desafio que eu aceitei e fiz, tô me dando bem. Mas é uma mais. Só que no caso do Benzopá, eu faço o que eu quiser. O canal é meu, tá ligado? Tipo, que nem você e o seu canal otaku. Faz o que quiser. Fica mais na vontade, né? No Benzopá. Vai tomar, mano. Prazer em canal, mano. Tá bom, então. Vamos pra próxima pergunta. Benzopá, Kimchiguen. Calma, calma. Fala direito, moleque. Eu vou ter que pensar bem na justificativa. Eu vou ter que pensar bem na justificativa. É, irmão. Você vai sair daqui hoje ou não, mano? Cara, já deixa eu segurar o bafo aqui. Não, mas assim, falando sério, pensando... Já deixa eu segurar o bafo. Pensando no Benzopá. Não seria a minha escolha. Seria Kimchiguen. Vai, então vamos pro próximo. Se você pode renascer de novo, nasceria como aido ou como paladugasso na Coreia? Isso aqui... Como é que se fala paladugasso na Coreia? Nossa. É cantor música fossa, né? É tipo como se fosse um cantor de sertanejo no Brasil. Meio que isso, né? Que é mais fama do que cantar bem. Sim. Porque assim, o idol, pra ser idol, já pelo menos o básico de cantar ele tem. Eu acho que idol ganha muito mais dinheiro do que um paladugasso. Que capitalista. Bom, então vamos pro próximo. Já que renasceu, né? Na outra pergunta. Agora eu sou um idol? Vamos renascer de novo. Tá bom. Morri. Morri. Nasci. Nasceu. E agora? Aí que tá. Nasceu com altura de 2 metros com cara do sangue. Ah. Ou 1 metro do cara do parceiro aí. Já que eu fiz pergunta pra ele, pra ele também tinha que fazer, né, galera? Olha aqui. Viram de lado. Não, o cara dele de 2 metros vai aumentar, cara. Vai ficar maior ainda. É, vai ficar maior. Comorcionalmente. Mas ele vai ser grande, hein, mano? Por alguns motivos eu vou escolher 2 metros, cara do sangue. Boa. Primeiro, porque o sangue também escolheu essa opção. Não, é porque... Primeiro, então é só por que isso. Não, mas dele tem um argumento, porque ele já foi baixinho. Ele quer ser alto, mas ele já é alto. Você não quer ser baixinho? Não, eu não sou alto. Mas eu não queria ter um metro pra não precisar ficar dependendo de favor do Trongu de pegar coisa pra mim aí em cima. Imagina eu tô... Olha o teu gol! Olha o teu gol! O teu gol! Mano, se vira, pega aí o banquinho. Aí, ó, tá vendo, mano? É isso que eu não quero pra minha vida. Puta, ia ser chato, mano. Eu já sou chato assim. Ele ia te dar... Você ia ser raivoso, não sei. É, ia ser... Ah, não, raivoso. Ponto, mano. Tem um meme, tem um vídeo que é o famoso. Obrigado, um cara da Rússia, sei lá, da Rússia, assim. O cara fica batendo, assim. Tá seco. Ju, põe aí. É um pouco isso aí. Então, vamos pra próxima pergunta, Rubens. Você pode conhecer uma pessoa somente. Pra sua vida inteira. Pra sua vida inteira, no fim do mundo. Que sobrou você e essa mulher e outra mulher. E você só pode ficar com uma mulher. Vamos lá! Seu crush, quem é do Brasil? Cléo Pires. Cléo Pires. Como vocês viram no vídeo. Quem não assistiu, volta lá, assiste. E outra, que eu tô ligado, Rubens gosta do Jennifer Aniston. Você escolheria quem, Rubens? Jennifer Aniston. Nossa, tão rápido assim? Sim. Deixa o crush do Brasil, irmão? Deixa o que deixar. Deixa o que deixar. Deixa o que deixar. Deixa o que deixar. É porque a Cléo, aquele nosso conteúdo do dia, era muito limitado, só tinha aquelas pessoas. Então, ela foi o meu crush daquele momento ali. Mas se eu puder escolher, agora, no âmbito um pouco maior, que ela é americana, não sei o que, Jennifer Aniston, essa é a minha referência, cara. Então não foi muito difícil essa. Mas eu ainda te amo, tá, Cléo? Ela nem vai ver você. Relaxa. Cléo me nota. É então, isso. Muito obrigado. É isso, Rubens. Suj, eu trouxe essas perguntas pra nós. Então, galera. Pera, tiro. Não teve nenhuma pergunta pra você. Então eu vou fazer uma só. Pro resto da vida. Tomar café a vida inteira, ou tirar foto de pôr do sol a vida inteira. Bate caverna. Ele vai no café. Despresso. Contrata despresso. Café, café, café. Ah, pôr do sol, desculpa, quem me tagueou no Insta. Nunca mais taguei ele nos pôr do sol aí, viu? Só nos cafés. Só nos cafés. Queiro foi café então, agora. Bom, então, galera, é isso hoje. Eu trouxe as perguntas pra eles. Não sei, tirei muitas dúvidas de vocês. Bacana. Outro dia, eu trago mais perguntas. Justo. Então é isso, galera. Tchau, boa noite, boa semana. Quem gostou, curte, dá like, compartilha. Se inscreva se não for inscrito, comenta. E obrigado pelos 50 mil servidores. Aê, youtuber! Pra aproveitar, só pra finalizar, então entra lá na comunidade do nosso canal e responda a enquete que a gente deixou. Não é enquete, é um feed que a gente deixou lá que a gente tá recebendo as perguntas. As mais criativas a gente vai pegar e tentar fazer um quené, e gravar um conteúdo, certo? Então, confiram lá e deixem uma pergunta bem criativa. Ah, Rubens, por que você pintou de loiro? Você prefere cabelo preto? Não sei o que, não sei o que. Queremos saber as suas dúvidas. Mas sejam criativos, que nem o Sanguin falou. Pra finalizar, tem que ser criativo, viu? Mais uma vez. Já avisou que ele tem que ser criativo? Ah, não. Ah, acho que a pessoa entendeu agora. Tem que ser criativo. Então tem que ser criativo, hein, rapaziada. Por favor, hein. Isso aí. Isso aí, então, galera. Obrigado por assistir. Kimchi! Yeah! Calma aí, eu dei tava em cena. Eu dei tava em cena. Perdeu, já acabou o vídeo. Perdeu. Obrigado, eu kimchi. É rápido, bagulho. Eu falei, bagulho é papu, irmão. Não, tá bom, tá bom, tá bom. Eu dei daqui, cara.